Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Nesta edição, a gente vai falar de ministérios, do primeiro escalão de um presidente do país, sua importância, sua função, seus limites. E essa conversa vai se dar ao som da banda Abacaxepa. Os ministérios existem em monarquias e em repúblicas. No Brasil, o ministério mais antigo é o Ministério da Justiça, criado em julho de 1822, pelo então príncipe regente Dom Pedro I, que viria a se tornar imperador do Brasil meses depois. Bom, cada ministério tem sua estrutura própria, suas secretarias e outros órgãos administrativos. Os ministérios têm cargos e lidam com contratos públicos. Um ministro ou ministra não tem mandato, é nomeado ou demitido ao sabor do presidente. Essa possibilidade de demissão e substituição também é um trunfo para o presidente. O ministro, então, acaba funcionando como uma espécie de fusível. Se queima, dá para trocar e preserva-se assim a imagem do presidente. A indicação pode ser pessoal do próprio mandatário ou pode vir de aliados, de partidos que dão sustentação ao governo no Congresso. E são cargos que ajudam a dar a cara de um governo. Neste mês de novembro de 2018, a gente está exatamente nessa fase. O Brasil tem um presidente eleito, Jair Bolsonaro. E o presidente eleito está agora escolhendo os seus ministros. O liberal Paulo Guedes para a economia. O juiz federal da Lava Jato, Sérgio Moro, para a justiça. O astronauta Marcos Pontes, para a ciência e tecnologia. O político de longa data, deputado federal Onyx Lorenzoni, para a Casa Civil. O general reformado Augusto Heleno, para a defesa. E assim por diante. A ideia aqui não é fazer uma avaliação específica sobre os nomes escolhidos. Mas sim falar sobre a lógica da escolha e sobre a estrutura do primeiro escalão. Nesse debate sobre escolha de ministros, existe sempre, por exemplo, uma discussão sobre ministros ditos técnicos, ministros ditos políticos e ministros que são chamados às vezes de notáveis. Isso porque são grandes personalidades de um país que acabam dando peso a determinada área. A gente falou sobre esse tema com o Renato Perissinotto, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Primeiro, a gente pediu para ele explicar o seguinte. Tecnicamente, qual é a diferença desses três perfis? Ministros técnicos, políticos e notáveis? Se é que isso existe? Os ministros técnicos seriam aqueles que, em função da sua expertise profissional, da sua carreira profissional, acumulam um conhecimento sobre determinadas áreas das políticas públicas e eles são recrutados em função desse tipo de conhecimento. Os ministros políticos são aqueles que têm uma carreira política prévia, uma carreira política profissional, ocupam cargos eletivos antes de serem ministros e, por isso, desenvolvem um certo capital político que torna a presença deles importante no gabinete ministerial, porque eles compõem, em grande parte, a coalizão que apoia o presidente da República. Os ministros políticos, digamos assim, contribuem para a base política do presidente da República. Os ministros notáveis, se eu bem entendo a expressão, normalmente são os ministros que acumulam um certo capital pessoal, que se transformam numa espécie de celebridade e são recrutados em função dessa característica. Agora, o que é importante é que essas distinções não sejam tomadas de forma muito rígida. No senso comum, de fato, há uma separação muito nítida entre o que é ser técnico e o que é ser político. Na prática, no mundo real, ou seja, na forma como a política funciona, essas distinções não são e não podem ser aplicadas tão rígidas tão rígidas. É muito pouco provável que um ministro técnico, mantendo esse vocabulário, não seja ele também um político. Essa tipologia, na verdade, não é propriamente uma tipologia, porque elas não conformam títulos auto-excludentes. Então, você pode ter um político que tenha, ao mesmo tempo, conhecimento técnico e um ministro técnico de origem que faça política também. Então, quem quer que ocupe o ministério, estará fazendo política. Não tem muita escapatória em relação a isso. Esse é um ponto importante que o Renato destaca. Por mais que os governantes tentem dizer que estão fazendo escolhas técnicas para determinados casos, essas indicações para o ministério são sempre políticas. A formação de um ministério é sempre um momento-chave para um governo, especialmente um novo governo, como esse que está sendo montado agora pelo político de extrema-direita, Jair Bolsonaro. O presidente eleito ganhou notoriedade com um discurso violento, antissistema, de negação da política tradicional. Mas agora tem que lidar com ela, com a política tradicional. E formar um ministério também faz parte disso. Existe sempre a cota pessoal do presidente, como a gente está vendo nesses casos, nessas primeiras nomeações, mas existem as indicações dos aliados também. E isso, partido de indicar ministro, é algo totalmente legítimo dentro de uma democracia. Só que no Brasil tem um agravante. Aqui existe uma fragmentação partidária muito grande. Tem 30 partidos representados na Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, para formar maioria, é preciso ampla coalizão, é preciso que se façam muitas alianças. Isso acabou sendo chamado de presidencialismo de coalizão. Agora, ter político em cargos que, teoricamente, exigiriam algum conhecimento técnico é um problema? Eu não tenho certeza de que, de fato, exista uma relação entre uma coisa e outra. Eu acho que, às vezes, a indicação de políticos para determinados ministérios, na verdade, pode produzir, do ponto de vista do governo, efeitos bastante positivos. Por exemplo, do ponto de vista político, você, ao indicar um indivíduo que tem uma trajetória exclusivamente político-partidária, você pode ajudar a compor o gabinete ministerial com o apoio político mais substantivo e, portanto, dar ao presidente maior garantia, maior estabilidade para continuar governando e implementar o seu programa de governo. Há exemplos que mostram que políticos de carreira, ocupando determinados cargos ministeriais, tiveram um bom desempenho. Bom, eu lembro aqui, de cabeça, o caso de Ciro Gomes, como ministro da Fazenda de Itamar Franco, não é ele, não sendo ele um especialista na área de economia, um acadêmico da área de economia, ou o José Serra, na área de saúde, que teve um desempenho reconhecido como satisfatório, sendo ele muito mais um político profissional do que um especialista na área de saúde. Então, acho que a indicação de indivíduos que têm uma carreira essencialmente político-partidária pode ser positiva, tanto no sentido de angariar apoio político ao presidente e permitir que ele implemente com mais tranquilidade o seu programa de governo, como pode também permitir um bom desempenho do próprio ministro à frente da sua pasta. De resto, é importante lembrar que ministérios, sobretudo os ministérios mais estruturados, eles contam com um amplo corpo técnico de profissionais extremamente competentes, com carreira burocrática no interior do Estado brasileiro, que assessoram de maneira muito competente, com grande qualidade, os ministros. Isso acontece no Brasil e em qualquer país do mundo. Portanto, os ministros podem, sim, implementar com eficácia e com eficiência uma política relativa à sua pasta, mesmo sendo um político de profissão e não necessariamente um técnico experto na área da pasta. Olha que interessante. O Renato citou aí o Ciro Gomes e o José Serra. O Ciro, aliás, além de ministro da Fazenda do Itamar Franco, foi também ministro da Integração Nacional do Lula. E o Serra? Não foi apenas só ministro da Saúde do Fernando Henrique, foi também ministro de Relações Exteriores do Michel Temer. Mas o que eles têm em comum, além do fato de terem sido políticos tradicionais que ocuparam ministérios? Os dois, depois da passagem pelo primeiro escalão, tentaram se tornar presidentes da República. Não venceram, mas foram lá e concorreram pelo menos duas vezes. Ou seja, o ministério pode ser um passo em direção ao Palácio do Planalto. Dos cinco presidentes eleitos por voto direto no Brasil depois do fim da ditadura, dois foram ministros antes. Fernando Henrique Cardoso foi ministro das Relações Exteriores do Itamar e depois assumiu o Ministério da Fazenda. Ali na Fazenda, aliás, o Fernando Henrique coordenou a elaboração do Plano Real, estabilizou a economia e rendeu a ele duas eleições seguidas como presidente da República. E também teve a Dilma Rousseff, que foi ministra de Minas e Energia e depois ministra da Casa Civil do governo Lula. Daí foi para o Palácio do Planalto, vencendo duas eleições presidenciais seguidas. Mas voltando à questão da indicação político-partidária para o ministério. Existe aí um subproduto da relação legítima da coalizão, de partidos indicando e ocupando essas vagas. Esse subproduto é o aparelhamento da máquina pública para fins exclusos. O Renato fala sobre isso. Pode ocorrer casos, evidentemente, que o indicado tem com o ministério uma relação pura e simplesmente político-partidária. Ou seja, utiliza os recursos do ministério pura e simplesmente para distribuir cargos de confiança e para consolidar a sua influência política em determinados setores do partido ou da sua região de atuação. Por exemplo, eu me lembro aqui o caso dos Correios Brasileiros, vinculados ao Ministério da Comunicação, que quando entregue em determinado momento do governo Lula, teve um desempenho absolutamente negativo e criticável. Foi quando exatamente os Correios Brasileiros foram submetidos a um uso, digamos assim, predatório da instituição a serviço pura e simplesmente de intenções políticas, de carreiras político-partidárias. Então, isso afetou até mesmo o desempenho da empresa de Correios, que era uma empresa reconhecidamente eficiente entre as estatais brasileiras, teve aí o seu desempenho afetado por conta desse tipo de atividade. Ou, claro, sim, a indicação estritamente político-partidária em que se use instrumentalmente a instituição para beneficiar este ou aquele político, para consolidar esta ou aquela carreira política, pode produzir déficits de desempenho bastante significativos. Bom, Renato fala aí dessa ação que acaba trazendo prejuízos para o setor público. Aliás, ali nos Correios é onde está a gênese do que viria a ser conhecido em 2005 como o escândalo do Mensalão. O então deputado Roberto Jefferson, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, começou a ser alvo de suspeitas de pedidos de propina em contratos dos Correios. Os Correios eram um naco da máquina pública que estavam ali sob o comando dele e do seu partido. Acuado, o Jefferson denunciou o Mensalão, um esquema de pagamentos de parlamentares em troca de apoio no Congresso durante o governo Lula. Essa prática de dar parte da máquina pública para um determinado partido ou mesmo uma diretoria de estatal está na gênese também dos escândalos revelados pela Operação Lava Jato. Não é uma coisa nova no Brasil. O Sérgio Machado, que comandava uma subsidiária da Petrobras, chegou a dizer que esse é um esquema que vem desde pelo menos 1946, na República após Estado Novo. A lógica é a seguinte. 1. Políticos indicam pessoas para cargos em empresas estatais ou ministérios e querem o maior volume possível de recursos ilícitos, tanto para campanhas eleitorais quanto para outras finalidades. 2. As empresas privadas, por sua vez, querem contratos e projetos em obras públicas ou contratos públicos no geral. E neles, as maiores vantagens possíveis, inclusive por meio de superfaturamentos e aditivos contratuais. 3. Os gestores das empresas estatais ou dos ministérios têm duas necessidades. Uma, a de bem administrar a empresa ou órgão público. Outra, a de arrecadar propina para os políticos que os indicaram. Essa foi a lógica apresentada pelo Sérgio Machado à Operação Lava Jato. Bom, mas vamos voltar a falar dos ministérios. Quando a gente está falando de ministério, normalmente surge uma expressão chamada porteira fechada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o partido aliado do presidente quer ocupar um ministério como um todo. Essa expressão, porteira fechada, foi bastante usada principalmente no primeiro mandato do governo Lula, entre 2003 e 2006. Por quê? Porque o Lula ia lá, dava um cargo de ministro para um partido aliado, mas colocava um petista como secretário executivo do ministério. Aí o partido aliado reclamava, pô, eu quero esse ministério aqui de porteira fechada. Então, quando você ouve essa expressão, porteira fechada é isso, é entregar o ministério inteiro para um aliado. Aí a gente perguntou para o Renato uma questão que vai além da questão da corrupção, algo mais ligado à administração. Ao fechar várias porteiras, você não pode criar ilhas da administração muito diferentes entre si? O presidente é capaz de arbitrar e coordenar esse trabalho, mesmo com ministérios e ministros tão heterogêneos? É possível dar uma linha ao governo? Os ministérios brasileiros, o número varia bastante ao longo dos anos, de Sarney até hoje, mas um fato incontornado é que os ministérios brasileiros têm histórias institucionais muito distintas e, portanto, diferentes graus de institucionalização. Alguns ministérios são mais estruturados, com carreiras mais sólidas. Por exemplo, o Ministério da Fazenda existe, para ficar no Brasil republicano, existe desde a Primeira República e vem desde então se desenvolvendo e acumulando instrumentos de intervenção e gestão econômica. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que tem longa tradição dentro do Estado brasileiro, se constitui em um dos mais estruturados, em uma das mais estruturadas agências do aparelho estatal. Certamente esses ministérios têm capacidades e lógicas administrativas muito distintas de ministérios outros, mais recentes, que são criados, recriados, fundidos, e, portanto, não têm um acúmulo de experiência institucional que permita funcionar com certa estabilidade de maneira eficiente. Então, sim, há um conjunto de lógicas administrativas distintas que pode dificultar o trabalho de coordenação do presidente e dos ministros. No entanto, na verdade, não é nunca o presidente que coordena pessoalmente o trabalho dos ministérios. Quem cumpre fundamentalmente essa função usualmente é a Casa Civil, que se constitui um ministério, digamos assim, de fundamental importância, exatamente porque é responsável pela articulação e assessoramento do presidente da República na sua relação com os diversos ministérios. Então, a Casa Civil cumpre aí uma função estratégica que faz com que o presidente não acumule sobre as suas costas toda a responsabilidade de articular e coordenar a atuação dos ministérios entre si. Então, a Casa Civil é fundamental para conferir a uma atuação presidencial uma certa homogeneidade, uma certa coerência na implementação de políticas e do programa de governo. Não à toa, o ministro-chefe da Casa Civil é um dos cargos mais importantes do governo. O Renato fala um pouco mais para a gente sobre isso. A função fundamental da Casa Civil é assessorar imediatamente a presidência da República no desempenho das suas atribuições e gerenciar, digamos assim, o relacionamento da presidência com o Congresso Nacional. Então, uma das funções essenciais é garantir a coordenação das políticas e dos projetos que o presidente pretende colocar em prática e, portanto, coordenar a relação dos presidentes com os demais ministérios. Essa função, que idealmente exercida significa que ela seria capaz de transformar os ministérios em correia de transmissão do presidente da República e, portanto, executores, em última instância, da vontade presidencial, ela é mais difícil de ser executada, certamente, quanto maior for o gabinete presidencial, quanto mais ministérios houver, maior dificuldade é a tarefa da coordenação. Em última instância, o que a Casa Civil procura fazer é garantir que os ministérios expressem a vontade do presidente, que os ministros, enquanto representantes, enquanto agentes do presidente, ajam de acordo com a vontade do presidente. Então, se a Casa Civil reúne recursos e institucionais suficientes, se ela não é esvaziada das suas competências institucionais, se ela não perde recursos e ela consegue, de fato, funcionar como elemento de articulação e coordenação das atividades da presidência da República, ela tem uma maior capacidade de promover-se essa função de coordenação. não é, nem nunca será, num país como o Brasil, uma função simples, porque o número de ministérios é sempre significativamente alto, mesmo quando se reduz o tamanho do gabinete presidencial e a complexidade do país é suficientemente grande para que esse processo de coordenação seja sempre um processo complicado. Sobre a questão do número de ministérios, o número varia conforme a administração. O Brasil já chegou a ter mais de 30 ministérios nos governos petistas de Lula e Dilma. Alguns desses ministérios deram visibilidade a áreas importantes, como a defesa dos direitos das mulheres, a defesa dos direitos da população negra e assim por diante. Mas também despertaram críticas sobre um inchaço da máquina pública. A redução de ministérios, no geral, acaba trazendo pouca economia no montante geral do orçamento, mas a medida tem uma simbologia. O Bolsonaro, por exemplo, vai reduzir os atuais 29 ministérios do governo Michel Temer para algo em torno de 15, 16 ministérios. E para isso ele vai precisar fundir algumas pastas. E nesse processo de fusão vão surgindo alguns super ministérios. O economista Paulo Guedes, por exemplo, vai ocupar o Ministério da Economia, que será uma junção da Fazenda, do Planejamento e do Comércio Exterior. O Sérgio Moro vai ocupar o Ministério da Justiça turbinado. Isso porque o Ministério da Justiça vai passar a abarcar também a segurança pública e a pasta de transparência, além de outros órgãos de controle. Agora, como é que é para a administração pública ter esses super ministros, esses super ministérios? Ouça o Renato. A experiência de super ministros no Brasil não é tão recorrente a ponto de nós podermos fazer uma observação, uma consideração mais contundente sobre isso. Mesmo porque a fusão de ministérios a ponto de se criar um super ministro vai sempre contra um pouco a lógica do próprio presidencialismo de coalizão, em que você tem que ter um número significativo de ministérios para que você possa acomodar os representantes da coalizão no gabinete presidencial. As experiências de super ministro não dizem nada muito contundente sobre o sucesso ou o fracasso inerente a esse tipo de experiência. Eu me lembro, por exemplo, de duas grandes fusões de ministérios ao longo da história do Brasil. Uma no governo do Fernando Collor de Mello, em que se fundiu o Ministério da Fazenda, da Indústria e Comércio, junto com a Secretaria de Planejamento, ocupados pela Zélia Cardoso de Mello e depois pelo Marcílio Marques, com a experiência do próprio Fernando Henrique Cardoso na criação do seu Ministério da Defesa, fundindo vários outros ministérios que antes eram separados, não acho que haja aí nenhuma particularidade ou singularidade que nos permita dizer se é bom ou ruim um super ministério. Agora, é claro, quando você funde ministérios, você funde, às vezes, ministérios com lógicas administrativas e com capacidades estatais distintas. Então, as coisas talvez sejam mais difíceis de coordenar quando se transforma num super ministério. E as distorções que podem surgir com essas fusões? Penso em duas distorções possíveis. Uma distorção de natureza administrativa, como nós comentamos anteriormente, a fusão de ministérios com lógicas administrativas distintas, com capacidades estatais distintas, com capacidade de coordenação distintas, pode dificultar o trabalho de coordenação desses diversos ministérios antes separados, agora fundidos pelo super ministro. A segunda distorção que eu acho possível é uma distorção, digamos, de função. E de uma função, digamos, se sobrepor a outra ou sufocar a outra. Então, por exemplo, o Ministério da Fazenda, que já há algum tempo tem a hegemonia dentre os ministérios que nós podemos chamar de ministérios econômicos, no gabinete presidencial brasileiro, como o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento, etc., o Ministério da Fazenda tem funções de administrar moeda, de formular política fiscal, política tributária, funções importantes de arrecadação, e essas funções têm já assumido há algum tempo um lugar hegemônico, como eu disse, no conjunto dos ministérios econômicos. Por exemplo, o Ministério do Planejamento, que durante a ditadura militar tinha um lugar de destaque, ele se transformou em um ministério basicamente esvaziado, e a sua função, que seria a função de planejar a médio e longo prazo o desenvolvimento econômico, tem sido sistematicamente sufocada pelas funções do Ministério da Fazenda, e eu acho que isso vai continuar com a formação desse super-ministério. O Ministério da Indústria e Comércio acho que também perdeu qualquer capacidade de formular uma política industrial, eu tendo a ver que esta fusão resultará em um reforço ainda maior da hegemonia do Ministério da Fazenda e de suas orientações de política econômica sobre os demais ministérios que serão submetidos à sua lógica. Bom, vamos lá para a nossa dica de livro. E quem dá a dica é a jornalista Eliane Scardovelli, do programa Profissão Repórter da TV Globo. Vai lá, Eliane! Para pensar em segurança pública no Brasil, é preciso entender como funcionam as principais facções criminosas no país. E é por isso que eu recomendo o livro A Guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil, do Bruno Paes Manso e da Camila Nunes Dias. O livro faz um mergulho na história do primeiro comando da capital e é possível entender como a ausência do Estado e a sistemática negação da existência da facção por agentes públicos fez com que ela crescesse do jeito que cresceu, tivesse força para regular o mercado da droga e até conseguisse neutralizar boa parte das brigas em bocas de fumo. O livro relata em detalhes como se deu a cisão do PCC com o Comando Vermelho em 2016, depois de quase duas décadas em que as facções coexistiram sem maiores conflitos e como essa briga se refletiu no grande aumento de homicídios, principalmente no Nordeste do país. É interessante conhecer também o momento atual do PCC, que tenta dominar a fronteira com o Paraguai e expandir seus negócios na Europa. Um livro importantíssimo para entender a violência e também para fazer a gente refletir sobre os malefícios da política do encarceramento em massa. Com produção de Laila Moala em colaboração de Ricardo Monteiro e músicas da banda Abacaxepa, a gente termina aqui mais um Politiquês. Eu sou Conrado Corsalete e espero você na próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!